Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou passar para vocês aí a maneira correta de fazer a inspeção da carabina CTT.40. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui, esse botão aqui, ela tem duas partes, a parte de cima é o que libera e essa parte de baixo é o que trava. Então vamos lá, puxei o ferrolho para trás e apertei o botãozinho aqui para baixo, pronto, travei e a janela ficou aberta. Então vamos dar início agora à inspeção, vamos lá, com essa mão sua de apoio, você vai travar aqui, travei, pronto, agora eu coloco o meu dedo no indicador para saber se tem alguma coisa na câmera. Verifiquei, não tem nada, eu verifico aqui se tem alguma coisa aqui embaixo, não tem nada, tranquilo, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar e alimentar. Observa que no carregador, essa munição aqui, está vendo? Ela está pelo lado esquerdo, está vendo? Esquerdo. Então vamos lá, eu vou inserir o carregador, pronto, e vem aqui, eu vou apertar. A pergunta é, será que ela está alimentada? Então vamos verificar, olha só, retirei o carregador, aquela munição estava onde? Pelo lado esquerdo, então olha só, agora está para o lado direito, então quer dizer o que? Ela está alimentada, pronto. Agora eu vou inserir aqui, olha, o carregador, muito bem, puxei, está tranquilo, está travada, e agora aqui eu vou usar também, olha, está travada, usa as travas de segurança, pronto. Ela está carregada, alimentada e travada, pronto, a arma já está de pronto uso. Então pessoal, segue esse procedimento aí, com total segurança, que não venha acontecer algum acidente, até mesmo quando você for colocar o dedo aqui, não machucar quando você for verificar se tem alguma coisa na câmera, tá ok? Fica antigo para vocês aí, tamo junto.